E aí galera, estamos aqui no Falcon BMS, Falcon BMS, fazendo aqueles vídeos dos armamentos que o DCS World irá usar, agora é a final pessoal, as MK82LDGP, aqui no Falcon eu vou usar elas, apesar de eu estar levando três e três, seis, sete, oito, oito bombas, os nossos ovos, os mesmos dois, os mesmos três carros que tem lá naquele mapa, lá da Europa, eu vou usar só duas bombas, eu acredito, sem fazer conta de cabeça, que uma bomba só no meio de três carros daquele seria suficiente, mas para não perder nosso tempo, nós vamos lançar duas, é aquele negocinho pessoal, ela vai ser lançada no sistema CCIP, ou seja, contato visual, apontou, atirou, destruiu, essas bombas não tem muito o que fazer delas não, é só isso que tem que fazer, mas como ela é a última dos armamentos ar-terra que eu ia mostrar aqui no Falcon BMS, porque lá no DCS World o Falcon vai usar ela também, por isso, vamos lá entrar dentro da aeronave lá e depois eu mostro na gravação ACMI, bora lá. E aí galera, já estamos aqui dentro da aeronave, vamos ligar o armamento ar-solo, aqui ele está configurado para CCIP, vamos colocar CCIP, aqui ó, contato visual, eu tenho oito, vou disparar só duas, se bem que eu acho que uma bomba só resolveria, mas eu vou diminuir o espaço entre elas de 175 para 10, como é só duas bombas, só três alvos, vai dar espaço mais que suficiente. O restante aqui da configuração não precisa mexer nada, assim que tiver próximo de 10 ali, eu vou começar a descer, estou a 21 mil pés, vou fazer a gravação ACMI aqui, só trocar essa cor aqui, opa, queria amarelo, pera aí, branco, verde, aqui amarelo, opa, só tem um tom de amarelo, vai filho, verde, amarelo, ah, não falta nenhum, esse aqui, beleza, 15 milhas para eu começar a descer, está vendo a configuração aí, lançamento simplesinho, apontou ou atirou, não tem muita coisa que fazer não, 14, vou começar a gravar aqui, 12, ok, 11, vou começar a descer, duas bombas senhores, fazendo gravação, bora lá, nossos alvos é aquele bem ali no losango lá, opa, aqueles três carrinhos de novo, com 18, beleza, 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 13 mil pés, 12, 12, 12, lá vai, beleza, vai, 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 bem aqui, aqui, olha o estrago lá, vamos aproveitar que estamos aqui pertinho, vamos dar uma olhada, ver se há alguma possibilidade de ter sobrado algum carrinho ali, não vou nem parar aqui, olha lá, devia ter jogado uma bomba só, beleza, vamos dar uma olhada na gravação, simplesinho, também né, é esse aqui que nós vamos ter lá no Falcon BMS, pera aí, já já volto, beleza, vamos mostrar a gravação ACME aqui, acho que é essa aqui, 52, beleza, esse aqui é o Viper, que só aí, vamos dar play, vamos dar uma acelerada aqui, aqui, ele está descendo, descendo, acho que não vai dar para mostrar a bomba não, pera aí, deixa eu mudar para essa imagem aqui, pronto, espera aí, beleza, beleza, lançou uma, na verdade lançou duas né, vamos ver aonde ela vai cair, esse tempo de gravação aqui é para não viver, aonde que a outra ia cair, vamos dar só para essa aqui, close, pera aí, opa, essa visão aqui, as duas bombas, pera aí, coisa rápida, só para terminar esses vídeos de armamento ar solo, as duas bombas lançadas, beleza, 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 pronto, atingiu o alvo, pera aí, pera aí, pera aí, orbite, em cima do alvo, beleza, né pessoal, bom, essa é a sequência de armamento ar solo, os dois armamento ar, ar, que é o AGM-120B ou C, ainda não sei qual dos dois que eu vou lançar, a princípio o B, né, que é o mais novo, e o AIM-9 ou P ou M ou X, também não sei, vou fazer, esse aqui dos armamentos ar solo terminou, valeu pessoal, obrigado, fui, não esquece de dar o like, valeu.